E vamos abrir um pacote. O que que temos aqui? Eu comprei uma chaleira e ela veio assim, embaladinha. Vamos ver como que tá esse pacote aqui. Olha só, veio toda enrolada em papel bolha. Amanhã eu vou levar esse papel bolha pros meus alunos da minha sala, porque eles vão fazer uma festa com isso aqui. Esse papel dá pra mim usar pra várias coisas. Uma delas é tirar esse plástico aqui e colocá-la de molho pra fazer papel vegetal ecológico, papel reutilizável. E eu acho que é o que eu vou fazer, então eu vou separar essa embalagem aqui porque eu vou usar. E aqui temos o nosso papel bolha. Lembrança de infância. Que delícia. Tirar todo esse papel bolha. As crianças vão amar isso aqui. E aqui está a minha chaleira maravilhosa. Olha quanto papel bolha. Que linda. Olha só. Chaleira de vidro. Borosilicato. Elevado. Pode ir ao fogo. Olha que linda. Essa chaleira é de um litro. Eu sonhava com essa chaleira fazia muito tempo. E nunca comprava porque eu sou dessas. Fico namorando as coisas e depois de quase 10 anos de você querer uma coisa que você compra, não sei porquê. Alguém me explique essa condição. Eu também não entendo. Mas enfim. Chegou a hora. Vamos abrir aqui. Essa lindeza. Que vem muito bem embalada também na caixinha. E eu adoro artesanato. Então essa caixinha com certeza vai ser reaproveitada também. Vamos lá. Tirar aqui com o maior cuidado. Olha que medo. Tem um barulhinho aqui dentro. Será que tem alguma coisa quebrada? Olha que medo. Vamos lá. Vou tirar primeiro essa parte que eu acredito que seja a tampinha dela. Bem embaladinha ela vem. Bastante papel para fazer os nossos papéis. Como fala? Papel orgânico, né? Ai, que linda. Delicadinha. Dá até medo. Muito linda. Gente, tem um negócio enchacoalhando aqui. Eu tô com um pouco de medo. Será que é um rolo de quebrada dentro? Mais um pouquinho de papel bolha. E mais papel desse aqui que eu amo. O que será que tem aqui dentro que tá fazendo barulho, hein? Ah, interessante. Pra que será que serve isso? Não entendi. Olha. Veio um... Será que é um difusorzinho? Não entendi pra que serve isso aqui. Enfim. Tá aqui a chaleira. Muito linda. Super delicada. Que dá até medo de usar. A tampinha dá a impressão que não encaixa muito bem aqui. Ela fica meio dançando assim, ó. No pote. Mas é linda. Muito maravilhosa a chaleira. Bem delicadinha. Parece bem frágil. Dizem que o material é bem resistente. Que vai direto ao fogo. Mas que é muito delicada. É, tô com um pouco de medo. Olha só que linda. Meu Deus. Maravilhosa. Ó. Quando eu for usar, vou mostrar pra vocês também. Linda de viver. É isso. Chegou. Minha chaleira. Muito linda. E o medo de quebrar, gente. Vidro é delicado, né? E esse aqui parece ser bem delicadinho. Ó.